Oi meninas, vim para mais um vídeo de comprinhas. Eu fiz uma comprinha pela internet, essa comprinha meninas, alguns presentinhos que eu vou dar de presente, é, presentinho de presente, presente para minha família, uma lembrancinha só, quando eu for visitar lá agora em dezembro, aí eu vou levar para eles, é só uma lembrancinha porque é muita gente, então não tem como dar presente muito caro, não, mas depois eu vou comprar outras coisas para minha mãe, para o meu pai. Olha essa loja aqui meninas, da Pitty, ela está com, você compra acima de R$99,90, o frete sai grátis. Então meninas, é só um probleminha que veio, que eu não gostei muito, é, na hora que eu peguei o pacote da transportadora, estava rasgado, mas aí eu conferi certinho, só que eu conferi depois, eu errei nessa parte, para ver se estava certo, veio tudo certinho, só que eu não gostei porque um sapatinho veio fora da caixa e veio o buraco rasgado no pacote. Então, talvez, não sei quem tenha tentado abrir para ver o que tem dentro do pacote, não sei, mas eu acho isso muito errado acontecer isso. Então, eu já comuniquei à loja, eu avisei que na próxima compra eu não quero que isso ocorra, porque senão eu vou mandar o pacote de volta. Então meninas, vou começar mostrando, tem tudo na caixa, só que eu já tirei a caixa, esse dos que eu vou ficar para mim, né, esse aqui, eu comprei esse chinelo aqui da marca Freeway, tamanho 38, ele é meio em couro, é bem macio, super confortável, é para o meu marido, ó, para o baixo dele, como que ele é, não escorrega, né, vem com essa etiquetinha aqui, esse aqui foi para o meu esposo, para o meu nenenzinho, eu comprei esse chinelinho, olha que gracinha do Homem-Aranha, é da Grandene junto com a Ipanema, tem um desenho de Spider-Man também aqui, ó, tem um olhinho, uma gracinha, serviu certinho no pé dele, o tamanho é 17 e 18. Para a minha sobrinha que eu vou levar, eu comprei esse chinelo aqui, é quase igual ao que eu comprei para a minha filha, só que a minha filha é preto, esse aqui é tamanho 33 e 34, da Renek Kit, ele troca esses apliques aqui, aí você troca ou por esse ou por esse, fica uma gracinha. Para dar de presente para o nenenzinho, que vai fazer um aninho da minha colega, eu comprei esse chinelinho, é igual do meu nenê, que eu comprei também, ó, só que esse aqui é preto, eu amo o cheirinho do chinelinho novo. Aí do Homem-Aranha também, tem um elastiquinho, uma gracinha. Para a filha da minha sobrinha, que eu sou tia-avó dela, eu comprei esse daqui da Moranguinho, uma gracinha, meninas, ó, é tamanho 22, uma gracinha, tem cheiro de morango, meninas, super doce. Deixa eu ver. Esse daqui, esse aqui é para mim, é da Havaianas, vem na caixinha da Havaianas. Eu amo Havaianas. A minha já está pelinha, já começou a derrapar, escorregar, então eu acho perigoso para andar. Então, ó, comprei essa, bem diferente, ela está escrito Havaianas aqui, em metal, ela é de frutas, não tem cheiro, é Havaiana normal mesmo, vem aqui a tiquitinha embaixo, ó. Ela é bem fininha mesmo, é bem slim, bem levinha. Esse aqui daí para a menina, eu comprei com meu pai, ele tem um formato anatômico, parece que encaixa o pé, ó, um ondinho aqui, é simples, mas é de coração, o importante é isso. Esse aqui eu comprei para o meu sobrinho, ó, ele tem 9 anos, mas já calça 36, ele é bem grande, é da Havaianas Brasil, e comprei esse daqui para minha mãe, eu achei super lindo, ó, da Ipanema, com a Grandene também, muito bonitinho no pé, fininho, super levinho, ó, embaixo, tamanho 36, o pé dela é o meu pé. E foi isso, meninas, minha comprinha na Dafit, espero que vocês tenham gostado, e esse o meu relatório também sobre o que, como que veio o pacote. Ele veio rasgadinho, então, eu já reclamei, ainda bem que não faltou nada, não veio nada faltando, e um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!